O CNP foi muito importante porque foi um momento onde os profissionais, tanto aqueles que estão há muito tempo no sistema, como aqueles que nunca tiveram oportunidade de participar, puderam vir até aqui e puderam se colocar em relação às questões que foram definidas nos seus micro regionais, nos seus estaduais. Então, eu acho que a grande questão é que a gente tem muitas propostas, é preciso abrir um pouco a visão de pensar no conselho para dentro e pensar no conselho fora, no conselho para o país. Então, isso ficou muito claro. E a gente defendeu propostas no sentido de verificar se aquelas propostas seriam positivas para o profissional.